Nove pessoas foram feridas a tiro esta manhã frente ao Casino de Vila Moura. As vítimas estavam no exterior do edifício cerca das sete da manhã, quando um homem começou a disparar a partir de uma viatura com uma arma de caça. Segundo a polícia, o tiroteio surgiu na sequência de uma disputa na discoteca Black Jack. O suspeito ainda não foi capturado.